Oi gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como ter durabilidade no seu bronze. Bora pro vídeo! Oi gente, Feitosa Bronze e hoje o vídeo tá maravilhoso. Tem bastante conteúdo pra agregar conhecimento pra vocês e vocês vão amar. Menino, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra tá ajudando no engajamento e roda a vinheta! Dicas de como manter o bronze perfeito. Primeiro de tudo, meninas, o bronzeamento não é só a exposição solar. Tá? Eu passar o produtinho você, você fica lá no sol, não é só isso. O bronze é de dentro pra fora. E como que você vai fazer, e como que vocês vão fazer pra ter aquele bronze maravilhoso? É simples, meninas, comer alimentos ricos em beta caroteno. Cenoura, beterraba, laranja, folhoso, essas coisas assim. Pra ajudar a potencializar o seu bronze. Coisa também que é fundamental, é você tá tomando bastante água. Isso também ajuda no bronzeamento. Vocês vão fazer pra esse bronze durar bastante tempo. É muito simples, meninas. Vocês vão fazer um bronze gradativo, né? Toda semana vão lá bronzear, dependendo do tipo de pele. Ficou com a marquinha? Vocês vão fazer a cada 15 dias. E depois, sucessivamente, a cada um mês. Isso aí vai manter o seu bronze, aquele bronzeado top. Agora, pra vocês ter durabilidade também no bronze... Quando vocês forem sair de casa, andar de moto, é sempre passar o protetor solar. Não esquecer de passar, além do rosto, no corpo todo. Por quê, meninas? Vocês vão tá lá, passeando de moto. Coloca uma blusa de alcinha, que não é compatível com a marquinha que você fez aqui no espaço de bronzeamento. Você vai ficar com duas marcas, entendeu? Outra coisa também, vocês vão lá pra praia. Tem mulherada que vai pra praia, quando vem aqui pro espaço de bronzeamento, tá cheio de marca. Por quê? Usou biquínis diferente. Aqui no espaço Feitosa Bronze, eu já vendo biquíni que imita a fita. Pra justamente a cliente ir pra praia e já ficar com a mesma marquinha que ela faz aqui no espaço da Feitosa Bronze. As roupas que vocês vão utilizar durante a sessão de bronzeamento. Vocês não vão vir na sessão de bronzeamento de calça apertada, calça colada. Porque depois que vocês saírem do bronze, vocês vão colocar a mesma roupa. O legal seria usar vestido leve, vestido mais solto. E a mesma coisa na praia. Vocês vão lá, tá, se expondo ao sol. Legal tá usando chinelo, um vestidinho mais leve. A média do bronze é de 5 a 6 meses pra quem tem cuidado. Agora, se vocês saírem do bronzeamento, já colocar aquela regatinha, sair de moto, não passar protetor solar. Vocês vão ver que vão ficar cheio de marca e sua marquinha vai sumir rapidinho. Então, pra ter durabilidade no bronze, vocês vão ter que ter cuidado. Seria como? Passar protetor solar. É quando saírem de moto ou até mesmo de carro de bicicleta pra não ficar cheio de marca. As roupas também, não usar roupa muito colada. Isso tudo prejudica no bronzeamento. Tendo todos esses cuidados, vocês verão que seu bronze vai durar muito mais. Tá bom, minhas lindas? As mulheres vão lá pra praia, vão lá, vão de maiô. Aí fica aquela marquinha do maiô e mais uma marquinha que foi feita aqui no espaço. Então, fica muito feio. Aí chega aqui, cheio de marca e vamos consertar. Isso vai muito chão. Então, o legal é você manter essa marquinha como? Manter ela com, pelo menos, um biquíni, mais ou menos parecido. Pra não ficar com aquele monte de marca. Fica a coisa mais feia do mundo. Os cuidados que vocês têm que ter, meninas, depois da sessão de bronzeamento, é você não tomar banhos quentes, tomar um banho mais morno, hidratar essa pele, passar bastante hidratante nessa pele, óleo. Quando sair de casa, passar o protetor solar pra não ficar cheio de marca. Os alimentos ricos em beta caroteno. pra tá mantendo e ativando essa melanina. Tá bom, meninas? Então, não é só isso. Não é só se expor ao sol. Tem que ter todos esses cuidados pra vocês terem durabilidade no bronze. Então, eu acho que é isso aí. É isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Se gostou, se inscreva aqui no canal pra tá ajudando no engajamento. E eu vou tá fazendo vídeos assim, semanalmente, pra vocês. Beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.